Parecida! Pelo amor de Deus, baby! Meu nome é Patrícia. Ai, tá. Desculpa, Patrícia. O que tu tá fazendo aqui, Patrick? O que eu tô fazendo aqui? Eu que te pergunto. O que tu tá fazendo aqui? Não era pra ter tu ido antes pro Rio pra fazer meu cabelo? Paguei sua passagem, paguei o hotel pra tu ficar, paguei tudo, baby. E tu não foi. Fiquei lá como uma palhaça te esperando. Ai, Patrícia, ok? Cadê essa máscua? Esqueci! Como que tu esquece, doida? Foi ontem. Tinha um casamento importante pra ir no Copacabana Passa. Que casou ontem? Quem? Narcisa Taboridaga. Bafo! E eu não fui. Tarde o que? Fiquei esperando tu cortar meu cabelo. Tu sabe que eu não confio nas outras meninas que trabalham comigo, né? Tu corta meu cabelo há quantos anos? É, mais de 20 anos. Que tal, baby? Onde tu tava aqui e tu não foi? Ai, desculpa. Que que é desse macho? Eu troquei as datas na cabeça. Esqueci. Doida, tu não pode ficar trocando data, não, entendeu? Baby, cadê o dinheiro que eu te dei? Tu vai me devolver. Ai, eu não posso. Que que é desse macho? Eu já gastei, parecida. Pelo amor de Deus. Baby, meu nome não é parecido, meu nome é Patrícia. Tá. Ô, baby, vem cá. Vem cá, chega aqui. Vamos a tua conversa. Que? Eu acho que o Chico empurreu. Empurreu? Empurreu. Ai, mas eu acho que eu não combino correr. Combino. Você tem a maior cara de Rio de Janeiro, baby. Mas o que isso tu ia fazer lá? Você ia fazer sucesso. É? Cadê essa masculina da Alagoa? Não, senhora. Baby, tu ia ser sabe o quê? O quê? Artista de televisão. Artista? Lá na Rede Blog, bro? Baby, a cada 100 pessoas do Rio de Janeiro, 99. Ou é atriz ou é modelo. Eu sou modelo. Mas tu tem a maior cara de atriz. Juro? Juro. Ai, quem quer ser macho? É por isso que eu sou artista. Se tu fizer um curso de televisão, que acho que é no Rio de Janeiro, tudo gira em torno da TV. Dos cursos? Tu seria a próxima Suzana Vieira. Ai, quem quer ser macho? Com certeza sabe, Patrícia. Porque eu, quem quer ser macho, não tenho paciência com quem tá começando. Eu também não tenho paciência com a amiga truqueira que fica me devendo. Tu vai me dar meu dinheiro, sabe por quê? Ah. Quando tu não tinha os dentes da frente, fui eu que coloquei. Tu lembra? Para, quem quer ser macho? Eu já tinha os meus dentes cheios. Tu tinha do lado, mas o da frente fui eu que botei. Eu gosto muito de tu. Tá. Mas agora tu vai pagar meu dinheiro. Por quê? Porque com carioca é assim. Preto é preto, branco é brauco e mulata é a tal. Mas quem quer ser macho, não é parioca? Pelo amor de Deus, baby. O quê? Não fala isso pra ninguém, hein? Que você é de muzambinho? Pelo amor de Deus, baby. O quê? Você é minha triba? Pelo amor de Deus. O quê? Se o pessoal lá do Rio descobre que eu sou mineira, que eu sou de muzambinho, que eu sou sua prima, acabou minha carreira, acabou com a Macabana Paris, casamento de nascida, tamboridega, acabou Patrícia. Ai, desculpa, parecida. Patrícia, eu vou te dar... Abre a minha bolsa. Ah, tá. É aqui que a gente vai fazer o quê? Acho que eu fiz a unha. Pega 200 reais pra tu esquecer a história. Ah, tá. Quem é que tu achou que pegar só 200, tá, Patr? Quem é que dá essa macho? Eu esqueço na hora. Quem é que dá essa macho? Eu vou pra boate, ó. Tudo, 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 tudo. Já esqueço. Nosso combinado, hein? Tá. E depois que você precisar, quem é que dá essa macho? Eu vou lá e fechar o seu cabelo, tá? Tá bom. Então tá, tá. Tu vai lembrar que meu nome é Patrícia e vai esquecer o resto. Tá. Agora quem é que dá essa macho? Eu vou gravar no programa, tá? E quem é que dá essa macho? Tá, já. Ai, Patrícia. Eu ando é pra frente. A única pessoa que ganhou dinheiro andando pra trás foi Michael Jackson. Que Deus o tenha no reino da Marina da Glória.